E aí 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 Pera, pera, pera Calma aí, Ludmila Que foi, Junzinho? Tá ficando doido, menino? Senta o cheiro aí, Ludmila Dá uma farejada Que cheiro? Olha Cheira, cheira Hum, que cheiro gostoso Parece que tá vindo a cozinha, Junzinho Parece mesmo Bora lá, bora lá Bora, bora Bora, bora Bora lá Ai, que cheiro bom, né? Ai, ai, ai Tá quente, tá quente Ai, ai Ai, Maria, que trem quente Ai, ai Hum, mas o cheiro tá gostoso Hum, que cheiro gostoso Verdade, viu? É, é bem vocês, né? Não pode fazer nada aqui nessa cozinha que você já é bem Você que fez esse negócio que tá com cheiro gostoso aí, Juniscléia Hum Claro que foi eu Eu sou mulher prendada na cozinha, meu filho O que faz de tudo na cozinha É lógico que foi eu que fiz Hum, deu pra perceber mesmo, viu? Se o gosto for tão bom quanto o cheiro Hum, eu queria tanto um pedacinho desse negócio que você tá fazendo aí Desse negócio não, viu? Isso aqui é um bolo de cenoura com cobertura de chocolate Hum, meu bolo favorito Hum, eu queria tanto um pedaço Hum, você quer um pedaço, Joãozinho? Quero, 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 quero Vai ficar querendo porque eu não vou te dar Ah, Junis Cleia Dá aí, só um pedacinho Eu tô morrendo de fome aqui É, Junis, o que que custa? Só um pedacinho Oh, eu até queria Dar um pedaço pra vocês Mas foi a diretora que mandou fazer esse bolo Então eu não posso tirar nem o teapim Nem um pedacinho Ah, um bolo sozinho pra aquela diretora? Pelo amor de Deus, por isso que a escola tá do jeito que tá Não tem um lanche, não tem uma bolacha, não tem água Por isso que a diretora tá daquele jeito lá também Vai comer um bolo sozinho Pois é, viu? E pensando bem Pra que que aquela diretora vai querer esse bolo? Pelo amor de Deus, né? Pra ficar sem comida na escola Tá afetando a sua cabeça, né? Pra que que a diretora quer um bolo? Responde, pra comer, né, minha filha? Oh, meu Deus do céu Ó, eu sei pra que que ela mandou fazer, viu? Eu posso até contar pra vocês Mas vocês têm que jurar segredo Ó, eu prometo Vou até passar um zique na minha boca Ó, e eu sou igual a Ludmilla Ó, então eu vou contar Só que vocês sabem, né? Que eu não gosto de fofoca Vocês mesmo sabem Ó, a diretora Ela não sabe fazer nada na cozinha Mas você sabe que quer nada Ela não sabe fazer um café Um dia ela veio tentar aqui, né? Tentar fazer uma coisinha Ela explodiu a panela aqui dentro da cozinha É por isso que eu fiz esse bolo aqui Pra ela dar pra alguém E falar que foi ela que fez Hum, essa diretora é esperta, viu? Quero conquistar o crush dela pela barriga E eu já sei até quem é Deixa ela Olha, Joãozinho A diretora até é certa Uma pessoa de barriga cheia Jamais ia dizer não pra ela Hã? Não? Fica aí, minha filha Lógico que fala Ela é esquisitona Ó, mas vocês tomam cuidado, viu? Que isso é segredo Não conta pra ninguém, não Ó Que pedido você tinha pra mim fazer, diretora? Ah, então, né? Tiquim É que o pedido É... É que o pedido, Tiquim É que eu sou tímida, sabe? Aí eu não sei como fazer esse pedido, Tiquim Ai Ai, que vergonha Não precisa ficar com vergonha, não, diretora Estou a todos ouvidos Ó Antes de eu fazer esse pedido Me espera na sala da diretora, que é a minha sala Que eu vou pegar um negócio ali pra você e já volto, tá bom? Tá bom Vou pra lá agora Junis Tá pronto Ô, menino Ela já tá vindo atrás do bolo Vai pra sala logo Tô indo, diretora Tá pronto já Ai, mas eu também sou esquecida, viu? Tenho que pegar uma faca pra cortar esse bolo agora Fica aí, viu? O que foi, Pedrinho? Esse cheiro, professor Que cheiro bom Esse cheiro, gente Eu queria pedir desculpa Porque foi eu que peguei Ai, credo, Rodrigo O cheiro que o Pedrinho tá falando não é esse, não É diferente 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 Como? Bolo de cenoura Cobertura de chocolate Hum, que delícia Hum, que delícia Hum, delícia Será que vai ser nosso café da tarde? Hum, tomara Porque até eu tô com fome já A barriga chega a tá roncando Nem se fala Hum, que delícia Ô, Ludmilla Eu não tô aguentando não Eu vou comer aquele pedaço de bolo Você não tá nem doido Não vai nada Você viu o que a Junis falou, né? Ah, Ludmilla O que que tem? Só tirar um pedaço E comer Não, o bolo é da diretora, Junzinho Ah, Ludmilla Esquece Eu vou lá comer Joãozinho Não ousa mexer nesse bolo Eu, eu mexer no bolo Ah, nunca que eu ia mexer no bolo Eu só venho aqui, ó Só pra arrumar ele Esse é no cantinho aqui, viu? Mas eu já tô em diabo Tchau Ai, esses meninos da trabalho, viu? Por pouco menino não como o bolo tudo E eu ia falar o que pra diretora? Junis, meu bolo tá pronto? Claro, diretora Tá aí prontinho Daquele jeito Gostosinho no azeite Pode pegar Ai, obrigada, Junis Você é um amor É hoje Que eu conquisto ele Deixa eu pegar o bolo Bolo aqui Hum, que cheiro maravilhoso Igual o cheiro do Tic... Quer dizer, do perfuminho, né? Ai, que cheiro gostoso Essa ele não vai resistir Tchau pra você também, diretora Ave Maria, essa diretora é mal educada A gente tá ajudando ela Ela ainda tá de jeito Essa diretora é doidinha Querendo conquistar os crushes Pela barriga Só ela pra ter essas ideias Minhas, viu? Ah, Ludmila Eu queria tanto comer aquele bolo É, eu também, viu, Joãozinho? Mas outro dia você come um bolo daquele Ah E deixa disso Porque a gente tem que contar pra professora Que a gente descobriu de quem que a diretora gosta É, né? Bora lá logo? Então bora Para de desânimo Eu tô comendo meu bolo Pra mim, ó, tá comendo bolo Pra quem vai lá no diretor? Tô comendo bolo Acabou, Pedro Eu queria comer um bolo Era melhor eu tô aí comendo o bolo Já pensou em comer um bolo lá agora? E aí? Gostou do bolo, Tiquinho? Que delícia Tava muito bom É, eu percebi mesmo Você lambeu até o prato Menos um trabalho pra lavar, ué? É, realmente Menos um trabalho pra gente Mas que bom que você gostou do bolo Que foi especialmente feito Para você Sério? Sérioinho Muito bom, viu? Foi você que fez? Se foi eu que fiz? É, foi, foi Eu sou ótima na cozinha Foi eu que fiz esse bolo Muito gostoso De chocolate Com cenoura Assim, sabe? Com cipão por royal Aí fica bom, entendeu? Que delícia Só por causa disso Eu vou te dar um beijo Um beijo? Um beijo? Queria mais bom Professora Descobrimos de quem a diretora gosta Então fala logo, Joãozinho A diretora gosta Do Tiquinho Tchau, diretora E obrigada pelo bolo Que por sinal Tava uma delícia Quando você fizer Outro me chama, viu? Ai, de nada Tiquinho Sempre que precisar Pode vir aqui, tá? Tá bom, diretora E ó Não vai esquecer, não Depois nós vai, ó Dá uma voltinha Naquele carrão seu Claro, Tiquinho E outra O camaro não é só o meu É nosso Ah, e outra Depois eu vou fazer Ah, uma lasanha pra gente Que tal? Hum, delícia Eu amo lasanha Só de falar Chega da água na boca Diretora O dia que você for fazer Você me avisa Que eu não vou nem comer nada Vou vir de barriga vazia Mas é isso aí Eu vou aguardar, viu? Eu tô indo ali Tchau Tchauzinho Ai, ai O Tiquinho Tá apaixonadinho por mim Comprei o carro Ele gostou Agora fiz o bolo Que eu nem fiz Foi a Ajunis Cleia Agora eu vou fazer A lasanha Daqui um dia Ele vai estar aqui, ó Na minha Mãe Ele não conhece Jorinha Cascavel Bem que eu desconfiei Que a diretora gostava Do Tiquinho Agora a prova Tá certa Tá bem certa, viu? Você não sabe Da maior A diretora Comprou um carro Só pra impressionar o Tiquinho Não 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 Eu não acredito Que ela fez isso Pois fez, viu, professora? E tudo isso Só porque ela descobriu Que ele gosta de carro Ah, mas também, né? Deve ter comprado Um carro simples Verdade, né? Porque a diretora Nem ganha muito bem Isso é o que eu e a Ludmilla Pensamos Hora que nós Viu o carro Mas é o carro Se nós mudou de opinião Na hora O carro do ano Pensa só Por quê? O carro é bonito? Se é bonito Mostra aí, Joãozinho O vídeo do carro Pra eles Pera aí Que o pai Que vai entrar No vídeo Anterior Lá da Natal Freaks Que tem um clipe Do Camargo Pera aí Nossa A diretora Comprou esse carrão Comprou, viu E ainda fala pra todo mundo Que ganha pouco Aquela diretora é doidinha Hummm Estou sentindo Que está falando de mim Lá naquela sala de aula Eu preciso colocar Alguém infiltrado Pra mim saber Tudo o que acontece lá Mas Quem? Ai O Rodrigo Por mais que eu goste Mais dele Tchuk 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 Mas não dá Porque senão Eles vão descobrir Porque eu já puxo Muito o saco dele A Lara A Lara não dá Porque ela parece ser Não sei Ela não dá certo não O Joãozinho da Quebrada Nem olha Ai Sai daqui Escola Não dá certo Ai A Ludmilla Ela Ela puxa o saco Da mãe dela Que é a professora Não vai dar certo Também não O Pedrinho Deixa eu ver O Pedrinho É meio Meio burrinho Eu acho que vai dar certo Vai ser você mesmo O Pedrinho Hum O Pedrinho Esse vai dar certinho Pra ser o meu espião Vou atrás dele agora Atenção Chegou a Cascavel Calma Calma Professorinha Larissa Que eu não vim aqui Por causa de você não Eu vim por causa De um aluno Específico Eu Diretora Eu Joãozinho da Quebrada Lógico que não né Diretora Na onde que eu ia comer Um bolo que era seu Nunca na vida Bom mesmo Mas pode ficar tranquilo Que eu vim aqui Não por sua causa E sim Por causa do Pedrinho Eu Mas por que Diretora Eu não fiz nada Eu te juro Quando os meninos Falou que ia descer Lá pra baixo Eu falei Eu não vou não Porque eu tenho medo Eu vou ficar aqui E aí ficou que eu A professora E o Rodrigo lá E eu não fui não Diretora É sério Eu não fiz nada Os meninos Desceu Do que você tá falando Colou a boca Pedrinho Não entrega o ouro não Eu não sei do que você está falando Mas eu só sei Que eu preciso ter uma conversa Muito séria Com você Lá na minha sala E agora Não sei o que você fez Pedrinho Mas acho melhor Você ir lá Ah Tá bom Então eu vou lá Bora Não fiz nada A casa caiu Viu Pedrinho Se ferrou Boa sorte lá Viu Pedrinho Tá bom Obrigado Ludmilla Entra Com licença Diretora Pois não Diretora O que você queria Conversar comigo Bom Pedrinho Acalme-se Tá muito nervosinho Eu estou aqui Porque eu quero fazer Amizade com você Amizade comigo? Porque eu quero Uma ajuda sua Então Eu te ajudo E você me ajuda Como assim? Do que você está falando? Eu não estou entendendo nada Bom Eu vou logo direto ao assunto Eu sei Euzinha Sei Que você É loucamente Apaixonado Por aquela Ludmilla E o que eu posso te ajudar? Bom Eu posso fazer Ela voltar A ficar Vitrada Apaixonada Por você De novo Como você sabe disso? E como ela pode voltar pra mim? Eu Jureminha Cascavel Sei de tudo Bom Ela vai voltar pra você Porque ela ainda Sente um sentimento Lá no fundo Pela sua pessoa E outra Ela vai voltar Porque ela vai sentir Ciúmes Ciúmes? Como assim? E outra Pra que você quer me ajudar? O que você quer em troca? Bom Eu quero Que você Espione Todos os alunos E a professorinha Também Aquela Larissinha E depois Me conte Tudo Que eles falarem Ou fazer Ok? Não Ó Me desculpa direitura Mas eu não posso fazer isso não Me desculpa mesmo Viu? Ah Não pode É? Então pode Ficar tranquilo Eu vou arrumar Ludmilla Para o Joãozinho Não 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 Espera aí A gente pode Conversar Na diretura Tudo é conversar Mudou de ideia É? Hum Como vai ser? E como é que ela vai sentir ciúmes? O plano É o seguinte Eu vou arrumar Outra namoradinha Para você Só que vai ser de mentirinha Você não vai namorar com ela de verdade Entendeu? E aí Quando você estiver com essa namoradinha E a Ludmilla descobrir Ela vai morrer de ciúmes Porque mulher Ela não aceita que perdeu Aí ela vai caçar Algum jeito De fazer você terminar com ela Aí quando ela terminar E você estiver solteiro E tal Já sabe né? Não diretor Isso não vai dar certo Não E outra Quem eu vou conseguir Para ser minha namorada De mentira Claro que vai dar certo Porque Mulheres Não aceitam perder A pessoa que ela gosta E a menina Que eu vou arrumar Para você É nada mais Nada menos Do que Minha filha Sua filha? E você tem filha? Sim Eu tenho uma filha Maravilhosa Linda Igual eu E ó Só lembrando Esse namoro vai ser de mentira Então vê se não apaixona com a beleza dela Que ela puxou a beleza da mãe Entendeu? Ah ok diretora Ainda bem que é falso viu? Porque a filha dessa diretora Deve ser feia igual ela Olha só que bicha feia E a filha deve ser má feia ainda Mas agora Sem enrolação E pra você já conhecer O meu bebezinho Entre Kelly Jararaca Ela é linda O meu plano vai dar certinho Gostou da minha filha? Pedrinho Ô se eu gostei diretora Gostei 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 Mil vezes gostei Gostei demais Cumprimenta ela então Mal educado Tá 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 Oi Prazer Meu nome é Pedrinho Oi Prazer Kelly Jararaca Nossa Eu nem gosto de cobras Mas depois dessa Eu aceitarei uma mordida fácil Fácil Ah é? Então vem cá Que eu vou te dar uma mordida Agora Não, não, não Tá doido diretor Tava brincando Tava brincando Mordida Não, não gosto nem de mordida Não Tá doido Tava brincando Sai de fora Ai, ai Já percebi que homem é tudo igual Falou que era loucamente apaixonado pela Ludmilla Mas foi só ver minha filha linda igual eu que já apaixonou por ela Ai, homens Ah, mãe Nem é Eu acho que nem gostou de mim Claro que eu gostei É que, na verdade Eu sou loucamente apaixonado pela minha colega A Ludmilla, sabe? Ah, eu entendo Mas vamos ao que interessa Vamos ajudar minha mãe? Isso mesmo, minha filha Nossa Eu tenho orgulho dessa menina Que me puxou em tudo Até na boniteza Olha só Linda Igual eu Ela até que é, viu diretora Agora você Como é que é, Pedrinho? Não, mãe Ele não falou nada, não Mas vamos para o flan? Nossa Será por que a diretora queria conversar com o Pedrinho? Vai saber Ninguém entende aquela diretora? Pois é Mas já já o Pedrinho chega e a gente pergunta ele o que aconteceu Ah, não deve ser nada importante não, né? Porque pra chamar o Pedrinho Se fosse algo importante mesmo, chamava o pai aqui, né? Ui, ui, ui Jumzinho convencido O pai tá um, né? Tá um e roteando Vocês Estão prontos? Sim Ó Finge que é namorado dela Chega Abraça Só não vai beijar também, né? Porque aí já é demais Beijar minha filha, ó Aí Depois disso Vocês vão tá fingindo que é namorado Tudo bonitinho E tal Mas ó Não deixa também o povo saber que ela é filha minha, não Você não vai falar isso aí Porque senão Estraga o plano Aí Depois disso Que der tudo certo Você vai E me ajuda Entendeu? Tudo bem Combinado, diretora Agora Esses alunos vão saber Quem é Jorema Cascabel É E eles vão conhecer Quem é Kelly Jararaca E vão conhecer também Quem é Pedrinho Serpente Agora vão E tragam Notícias Boas E aí, Pedrinho Por que a diretora te chamou lá? Bom, a diretora me chamou porque tinha uma pessoa aí fora me esperando, sabe? Aí por isso Uma pessoa? Quem? Sua família não mora aqui Você nem tem amigo, Pedrinho Quem é que tava te procurando? Para de mentir E quem disse que era amigo que estava me procurando? Bom Quem estava me procurando era Minha nova namorada Nova namorada? Como assim, Pedrinho? Isso é mentira, Ludmila Lága de ser besta Onde que o Pedrinho arrumou a namorada com aquela fiura toda Aquele cabelo que nunca viu um shampoo na vida? Isso aí que ele tá falando, Ludmila Só pra você ficar com ciúme Essa namoradeira nem existe Ah, não, existe, é? Entra pra cá, amor A CIDADE NO BRASIL Bom, essa daqui é minha... nova namorada, Kelly Jararaca. Peraí, Pedrinho, deixa eu tentar entender que eu não tô entendendo nada. Ó, você nunca falou de namorada. Daí a diretora vem aqui e te chama pra conversar, você desce. Agora você retorna pra sala e volta com a namorada? Calma, professora, deixa a Jararaca se apresentar, nossa. Depois você resolve isso aí. Nossa, essa Jararaca é linda, viu? É impossível, é impossível mostrar essa menina pra namorada com o Pedrinho. Eu tenho certeza que isso é mentira. Realmente, Joãozinha. Amor, se apresente pra turma. Bom, eu sou a Kelly Jararaca, a nova aluna dessa sala e a namorada do Pedrinho. O que que foi, Ludmila? Tá acontecendo alguma coisa aí? Não, Pedrinho. Foi só uma mosca que tava passando por aqui, aí eu tentei pegar ela, sabe? Aham, sei, viu, Ludmila? Foi mesmo, amor, eu vi ela tentando pegar. Desculpa, qual o seu nome mesmo? Ludmila, queridinha. Hum, nome bonito. Prazer, Kelly. Hum, prazer, Kelly. Hum, bom, só vim me apresentar mesmo, não quero atrapalhar a aula. Vou indo lá ver o amor. Tá bom, Pedrinho. Hum, o que que foi, Ludmila? Outra mosca? É, foi. E se eu pegar essa mosca, eu vou fazer assim com ela. Nossa, nervosa ela, né? Só às vezes. Tá bom, gente, não quero mais atrapalhar. Beijos, abraços, vou indo nessa, tá? Tchau, meu bem. Depois de volta, tá? Tá bom. Tchau, querida. Tchau. Maravilhosa. E aí, filha, o que que deu lá? Então, mãe, deu super certo. A Ludmila ficou com muito ciúmes. Eu vi a hora dela pular em cima de mim. Ai, que delícia. Deu nosso plano, deu certinho. Ó, se deu. Ai, por isso que nós dá certo, porque nós é duas cascabel. Quer dizer, você é jararaca, né? Mas nós dá certo também porque nós é duas lindas. Sim. Ô, Pedrinho. Ô, Pedrinho. Ô, Pedrinho. O que é? Moço, você conta essa história direito, viu? Essa história tá mal contada, Pedrinho. Como é que você é feio e de jeito, feio e pobre, arrumou uma namorada loira e gata dessa, hein? Ah, Joãozinha, aí você também tá querendo forçar a amizade, né? Porque eu sou bom com as palavras com as mulheres. Eu falo e elas apaixonam. Então ensina pra nós. Mas pode ficar tranquilo, irmão. Pode ficar tranquilo. Depois eu vou ensinar vocês como conquistar as gatinhas. Depois eu vou ensinar vocês como conquistar as gatinhas. Acho que alguém não gostou que você tá namorando, não, viu, Pedrinho? Tá com ciúmes, Ludmilla? Eu com ciúmes? Jamais. Uhum. Hum, tá dando certinho o plano da diretora. Até que ela é esperta. Olha só, Ludmilla morrendo de ciúmes. Ui, ui, ui. Bom, vamos parar de falar disso agora e vamos focar na aula, por favor? Podem todos sair agora. Pedrinho, me espera que eu quero conversar com você. Olha, mas esse vídeo aqui... Não podia fazer essa dancinha que tu não tá fazendo. O conto de fã... Calma, tá bom, tá bom. Pedrinho, será que você pode me dar um minuto? Eu quero conversar com você. Claro, quer agora? Agora. Estressadinha, né? Não é. Mas eu posso ir lá, amor, conversar com ela? Pode ir lá, amor. Nossa, o plano tá dando certinho. Tá mesmo. Bicho, olá, Rodrigo. A Ludmilla chamou o Pedrinho pra conversar, amor. Agora o pó vai quebrar, você vai ver. E ela tava curtindo, ficou com só de raiva lá na sala. Nossa, eu tava reparando, a bicha na sala tava doidona. Agora eu vou falar a verdade de você, moço. Essas duas vão acabar brigando. Ô, se vai, hein. Vai mesmo. Eu só quero ver essas duas brigando. Elas não vão nem brigar, não, moço. Porque a namorada do Pedrinho, a bicha é bonita demais, moço. E eu vou pegar ela, eu vou tomar ela do Pedrinho e elas não vão nem precisar brigar. Você também, né, Joãozinho? Quando o Pedrinho tava com a Ludmilla, você queria. Agora que o Pedrinho tá com outra, você quer também? Pior que é verdade mesmo. Ah, mas eu não tô nem aí também, não, moço. Eu tô com interesse nessa gatinha. É, Joãozinho, eu também tenho interesse. Ela é uma gatinha, viu? Ô, Rodrigo. Eu tive uma ideia aqui, moço. Ia dar aquelas ideias boas, moço, que é só plano que dá certo. Sabe o que eu pensei, moço? Nós podia fazer o Pedrinho terminar com aquela menina. É isso mesmo, Joãozinho. Aí ele termina com a menina, ela fica solteira e nós dois dá em cima dela. Aí nós vemos quem pega primeiro. Joãozinho, mas será que o Pedrinho vai achar ruim, não, moço? Moço, larga de ser besta. Onde é que ele vai achar ruim? Ó como é que ele tá lá? Tá bem conversando com a Ludmilla, moço? Larga de ser besta. É isso, é verdade. Então, bora botar o plano em ação? Bora. Bora, por exemplo. O que foi, Ludmilla, que você me chamou aqui? Você ainda pergunta, Pedrinho. Eu achei que você gostasse de mim. Mas eu gosto, uai. Gosta, né? Gosta tanto que até arrumou outra. Você quer o que, Ludmilla? Você quer que eu fico correndo de ser atraso a vida inteira? Quem terminou comigo foi você. Falou, ah, você tem que arrumar um emprego e blá, 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 blá. Aí agora arrumou outra namorada, linda, frenzinha, tchuk, tchuk. Aí você veio a Pelé comigo. Eu falei pro seu bem, né, Pedrinho? Você queria que eu falasse o quê? Ué, não sei, ué. A boca é sua, você fala o que você quiser. Nossa, velho, você me estressa, sabia? Não tem nem como conversar com você, não. Você que me chama aqui pra conversar. Você vem com ignorância. E você quer que eu fique bonzinho? Tá, 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 tá. Agora me responde uma coisa. Onde você conheceu ela? Onde que eu conheci ela? É. É. Onde é que eu conheci ela? Então. É. É. Até que enfim, nessa escola, comprou um computador. Tá achando que a gente é o quê? Pra ficar escrevendo em treino e folha. Mas, peraí. Como é que liga esse computador? Pra que serve isso aqui? Eu não sei nem como é que liga isso. Hum. Mas, lembrando bem, tem uma nerd lá naquela sala de aula dos atentados. Vou chamar ela pra me ajudar. Lara! Quero você na minha sala agora! Vixi! O que eu fiz? Tô ferrada. Lara! Lara! O que é que você fez que a diretora tá te chamando, Lara? Eu também não sei, professora. Será que ela descobriu alguma coisa? Eu acho que não, Lara. Mas vai lá ver o que ela quer, né? Ai, eu tô com tanto medo. Bora! É pra hoje! Tira o pé da minha janta! Tô indo, tô indo. Você queria falar comigo, diretora? Queria, não. Quero conversar ainda. Sente-se. Tá bom. Você achou que eu não ia descobrir, né? Descobri? O que, diretora? Eu não fiz nada? Você achou que eu não ia descobrir nunca. Mas aí você tá enganada. Porque eu sei de tudo. E por isso que eu sei que você é nerd. E poderia me ajudar a ligar esse computador aqui? Porque eu não entendo nada dessas tecnologias modernas de hoje em dia. Isso aqui mesmo eu acho que é um monitor. Onde que passa a imagem, não sei. Ou não sei, não sei pra quê. Então teria como você me ajudar a ligar esse computador? Ah, era isso? Pode deixar comigo, diretora, que eu ligo pra você. Música 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 Olá, Rodrigo. Eu vou chegar nela lá, moço. Vai lá, vai lá, Joãozinho. Ó, moço. Primeiro de tudo, você aprende com o pai, viu? Oi, Kelly Jararaca. Prazer, Joãozinho Sucuri. Não sei quem é você, Joãozinho da Quebrada. Ué, como é que você sabe quem sou eu? Ah, mas eu já tô ligado, moço. Todo mundo já deve ter chegado, não sei, e falado que Joãozinho é bonito. Falaram de um par de coisa boa pra você. Pelo contrário, a minha mãe, quer dizer, a diretora, só falou coisas ruins de você. A diretora? Como assim minha mãe é a diretora? Não, eu falei errado. Falei errado. Ah, tá. A diretora. Ah, tá. Mas eu não vim aqui falar disso, não, moço. Eu vim aqui falar de outra coisa. Como é que você namora o Pedrinho, hein? Você namora o Pedrinho, o bicho não corta o cabelo, não toma um banho, um fedor do caramba, é pobre. Olha, você olha pro Pedrinho, moço, você é doido? Eu não importo com aparência, e sim com amor. Ah, você importa com amor, né? Isso. Olha o amor seu lá. O amor seu tá lá conversando com a ex dele, e você tá aqui. Fica aí com o amor, hein? Eu confio nele. Ah, como é que eu conheci ela? Desembucha. Então, é que eu conheci ela por acaso, sabe? Eu conheci a filha da diretora, assim, meio que do nada. Filha da diretora? É, não, não, Ludmila, não, você entendeu errado. Não é a diretora aqui, não é a diretora que é a Jurema, não, entendeu? É que ela, a mãe dela, a mãe dela parece a Jurema Cascavel, usa um batom, cabelo tudo bagunçado, entendeu? Por isso que eu falo, chamo ela diretora, é por causa disso. Ah, tá, entendi. Entendeu, né? Entendi. Pois é, por conta disso. Ufa, essa eu escapei por pouco. A diretora falou que ninguém podia saber que a Kelly Jarará que é filha dela. Mas, ó, não deixa também o povo saber que ela é filha minha, não. Você não vai falar isso aí, porque senão estraga o plano. Ué, por que tá a sua foto e a da aluna nova na tela? Ah, essa foto aí? Então, é essa foto, meio dela aí, é que... Ah, você não precisa saber, não? E já que você terminou de ligar o computador, pode sair fora da sala. Bora! Tá, 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 tô indo. Sei não, hein? Mas acho que a diretora tá escondendo alguma coisa. O que foi, João? É, pelo jeito, Rodrigo. Não vai ter como não, viu? Pelo jeito, é namoro sério, moço. Nem deu bola pra mim. Namoro sério? É, moço. Mas, Joãozinho, você não sabe como é? Deixa que eu vou lá, moço. Ô, moço, larga de ser besta, moço. Só lá, ó. Agora é tarde, ela já tá indo. Pode deixar comigo, Joãozinho? Eu vou lá conversar com ela depois. Então tá bom. Mas você conversa e faz os dois terminar, viu? Fechou. Ai, ai. Tamo com esses instrumentos aqui. Não sabemos nem tocar, nem pegar neles direito. Eu acho que a gente precisa é de um professor de música, isso sim. Oi, professora. Eu tenho uma prima que sabe tocar e cantar, que poderia ensinar a nós o que você acha. Ótima ideia. Traz ela pra cá. Vou conversar com ela, então. Então vai ser isso mesmo, Pedrinho? Isso mesmo o quê? Eu e você. Vai ser, né, Ludmila? Que agora eu namoro. Eu gosto muito dela, ela gosta de mim, então... Não tem como. Então tá bom. Então tá. Tchau. Eu vou acabar com esse namoro. Eu vou acabar com esse namoro.